Olá YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Hyper e nesse vídeo eu vou estar apresentando pra vocês uma farm de XP muito braba aqui no Pokémon Fire Red, rapaziada. Essa farm, mano, é uma das farms mais perfeitas que veio assim na minha cachola e vai ajudar muito todo mundo que joga Pokémon Fire Red e até Pokémon Emerald. No Emerald eu não testei, tá? Eu não testei essa farm no Emerald, mas provavelmente funciona também porque é na função do Day Carry, né? Na verdade essa farm funciona no Day Carry, você não vai precisar ficar lutando por aí e tal, então é isso, mano. O Pokémon que eu escolhi pra fazer essa experiência foi o Goldinho, eu peguei o Goldinho lá na zona do Safari, level 5, tá aí, level 5, normal, né? Um Pokémon, level 5, como se fosse um inicial e eu vou deixar ele aqui, o nosso querido Day Carry da rota 5, se eu não me engano, né? Do Pokémon Fire Red, beleza? A gente entra aqui dentro, vai lá, coloca o Goldinho pra ficar com esse tiozinho aí e, mano, é isso. É isso, aconteceu isso, a gente vai lá pra Celadon. Esse é o requisito máximo que você precisa pra fazer essa farm funcionar, rapaziada. Chegando em Celadon, você tendo a opção de chegar aqui em Celadon, ela já vai funcionar, ó, chuchu, beleza? Aí a gente desce aqui no esconderijo do Team Rocket, né? Acho que todo mundo já sabe que aqui em Celadon tem o esconderijo do Team Rocket. A gente desce e vamos lá naquele sisteminha de impulsão, sabe aquele sisteminha, aquela brincadeirinha aqui, ó? Vou te mostrar pra vocês. Esse bagulhete aqui, ó, que você pisa e sai andando que nem um doido, esse aqui vai ser o bug, entre aspas, né? Que a gente vai usar pra fazer essa farm funcionar, rapaziada. Se liga só, porque cada passo que a gente dá nesse jogo, o Day Carry, ele dá uma porcentagem de XP pro seu Pokémon que ele tá segurando, né? Como a gente deixou o Goldin lá, a gente tá andando aqui e o Goldin tá ganhando XPzinho, então isso aqui é como se fosse uma farm, rapaziada. Pô, Hyper, mas eu vou ter que ficar segurando? Não, você não vai ter que ficar segurando. Por que que só funciona no PC? Olha, ó, se liga só como que eu fiz, a gambiarra que eu fiz pra fazer essa farm ficar automática. Coloquei dois pezinhos, né? Um pezinho pra ir pro lado e um pezinho no espaço pra nossa querida máquina funcionar, tipo, na velocidade máxima. Então, mano, isso foi muito, muito rápido. Eu passei seis minutos aqui fazendo isso, deixei aí os pezinhos fazendo o trabalho pra mim. Deixei só seis minutos, tá? Seis minutinhos. E agora a gente vai lá ver como ficou o Goldin depois de passar seis minutos com, obviamente, o Fast Fire ligado e a gente fazendo esse esqueminha aí, né? Do sisteminha dos pistões aqui da Team Rocket. Bora ver lá? Bora ver como ficou o nosso querido Pokémon. Bom, a gente vem aqui de novo pra Cerulia. Desce tudão, né? Desce tudão. É Rota 5 mesmo? Ou eu me enganei? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu me enganei. É... Não, acertei. Rota 5, pô, tá de sacanagem. Aí a gente chega aqui na Rota 5, vem aqui no Day Carry e fala com o tiozinho e vamos ver qual nível que o Goldin ficou. Mano, ele cresceu 16 níveis, rapaziada. Em seis minutinhos eu deixei aqui dois pezinhos em duas teclas do meu computador. O meu Goldin ficou no level 21, rapaziada. Vocês têm noção do que isso é capaz? Ou vocês não pegou ainda a mecânica dessa farm absurda? Se você não pegou ainda, eu vou fazer mais um teste, só que agora com um Aerodactyl. Um Aerodactyl que... Quando a gente pega o Aerodactyl, ele vem no level 5, né? E você vai ver só o quanto essa farm é apelona. Se liga só. Bom, eu peguei ali o Aerodactyl, né? O Aerodactyl, ele é recém-nascido, né? É level 5. Eu acabei de nascer ele de volta porque ele era um fóssil e tralala. Aí, beleza. Vou deixar ele aqui com o Day Carry, ok. E eu vou tentar deixar ele até o nível 50 e vou ver quanto tempo isso dura, tá? Vou ver quanto tempo vai durar pra deixar ele no level 50, beleza? Fazendo aquele esqueminha lá em Celadon, beleza? Daqui a pouco eu volto. Beleza, pessoal. Passei uma hora, uma horinha fazendo aquele esqueminha. Peguei o Aerodactyl e se liga só, rapaziada. Uma hora. Fui assistir um episódio de Game of Thrones e se liga só, rapaziada. É level 52, os ataques aí. O único ruim dessa farm é os ataques, né? Que vem aleatório. Mas mesmo assim, mano, é muito nível em muito pouco tempo, tá ligado? É muito pouco tempo pra muito nível. E ainda numa fase do jogo que você ainda tá na fase de treinamento, ali em Cela, no quarto do ginásio ainda e pra lá. Mano, é muito apelão. Eu recomendo demais. Eu vou fazer, obviamente. E, mano, eu acho que vocês vão gostar demais. Porque funciona e funciona muito, muito bem. Level 52, Aerodactyl, velho. Muito brabo. Então, velho, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aí se funcionou. Faz o teste lá, comenta aí se funcionou. E, mano, valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau.